Segue a gente no Instagram no arroba sotero.cast Dá o like nesse vídeo e aproveita e se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que vai sair um por semana, não é René? Um por semana, todas as semanas, você pode acompanhar a gente aqui no YouTube sempre às 4 horas da tarde, um episódio novo pra você assistir e escutar aonde que a gente pode escutar? Todas as plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast Onde você tiver o seu celular, certeza que você encontra o SoteroCast E pra você que não conhece o SoteroCast O SoteroCast é um projeto, um bate-papo semanal sobre empreendedorismo brasileiro e turismo soteropolitano Pra você que tem dúvidas, assista e siga o SoteroCast